Olá a todos, bem-vindos ao canal Cicinha Amor. Para quem não me conhece, eu sou Lina Leiria e hoje vou fazer aqui um leite creme caseiro que dá para todas as ocasiões, apesar de não estarmos em altura de festas, não temos que esperar pelas festas e vamos fazer o leite creme quando nos apetecer comer um bom leite creme. Então desde já, também aproveito para vos pedir um like, para que subscrevam o meu canal e vamos lá para a cozinha para ver esta deliciosa receita. Até já! Meus amores, para esta receita vamos precisar de 1 litro de leite, 200 gramas de açúcar, 6 gemas, 3 colheres de sopa ou uma média de 50 gramas de farinha maisena, casca de limão e um pau de canela. Também vou pôr aqui assim, juntamente com o açúcar, vou pôr 2 colherzinhas destas de café ou 1 colher de chá, como queiram. Vou colocar aqui juntamente com este açúcar, vou colocar açúcar baunilhado, 2 colherzinhas de café ou 1 colher de chá. E agora, primeiro passo, vamos colocar metade do leite ao lume, a ferver com a casca de limão e o pau de canela. Vamos colocar aqui um bocadinho mais de metade, assim, deixar só um pouquinho de leite frio no pacote, na embalagem, ligar o lume, vou colocar o pauzinho de canela e a casca de laranja. E vamos deixar ferver, aqui nesta taça, aqui nesta taça, vamos juntar o açúcar, colocar o açúcar e o amido de milho, a farinha maisena. Vou envolver, então, esta farinha com o açúcar e podemos envolver também aqui as gemas. Eu reservei um bocadinho de leite frio para ir aqui adicionando. Agora, este leite já está a ferver. Eu vou desligar o lume. Vou coar este leite, passá-lo para um passador e deixá-lo arrefecer um pouco, antes de começar a juntá-lo ao restante preparado. Vou coar este leite, aqui assim, para um outro tachinho. Vou continuar com o pauzinho de canela só, para ele dar um bocadinho mais de gosto. Pronto, agora que o leite já está morninho, vamos deitar aqui aos poucos. Mexer. Lembrando, convém mexermos com a espatulazinha de silicone, para estarmos sempre atentos aqui aos cantinhos, ao meio, para passarmos em todos os lados. As varas, no fundo, só são precisas para misturar os ingredientes. Estando os ingredientes bem misturadinhos, depois vimos aqui com a espátula, porque com a espátula conseguimos sentir se o nosso leite creme está a pegar ao fundo ou não. Então, nesta fase final, podemos pôr, então, assim, as varas, porque poderá ter tendência a ganhar uns grumosinhos, e se pusermos assim as varas, isso já não acontece. Vamos baixar o lume ao mínimo, deixá-lo cober só um pouquinho. Não há grumos, como podem ver, podemos voltar a pôr a espatulazinha de silicone. Pronto, estão a ver? Ele está lisinho, não tem grumo nenhum. Mas há uma fase, naquela fase, em que ele começa mesmo a engrossar, que dá a ideia, que começa a ganhar uns grumosinhos. Aí a gente põe-lhe as varas e, muito rapidamente, alisa aqui o nosso leite creme. Ele está, já com este aspectozinho, que vocês podem ver, maravilhoso. Olha, mas temos que o deixar ferver ligeiramente um bocadinho. O nosso leite creme está pronto, e vamos começar a metê-lo nas tacinhas. Vou tirar aqui esta casquinha de... casquinha não, este pauzinho de canela. Podem colocar numa travessa grande, se quiserem. E agora vou colocar aqui, assim, também, nestas tacinhas. Também gosto muito de ver aqui o leite creme nestas taças. Mas também, se às vezes agarrar um pouquinho, se colar um pouquinho no fundo, também não há problema, porque dá aquele gostinho do queimado leite creme, do açúcar torrado. E agora, vamos deixar arrefecer um pouquinho. Vamos deixar que ele crie aqui, assim, uma capazinha por cima. Que é para podermos pôr, polvilhar com um bocadinho de açúcar. E queimarmos. Colocarmos agora o açúcar, enquanto isto está quente, depressa o açúcar começa-se a derreter, começa-se a fazer em água. Portanto, e nós não queremos isso, queremos uma capa do açúcar torradinho. E vamos deixar amornar, vamos deixar que o leite creme crie aqui uma capazinha. Então, meus amores, como eu vos disse, que era para deixar arrefecer um pouco o leite creme, para pormos o açúcar por cima. E ele, assim, já não vai derreter com aquela facilidade toda, como se estivesse bastante quente. E quando temos o açúcar, queimamos logo, que é para o açúcar não derreter. Eu tenho aqui esta pecinha, que é para queimar o leite creme. Reparem como isto queima bem o leite. Isto chama-se um maçari-cozinho, que é mesmo para a utilidade culinária, de cozinha. Portanto, podemos usar à vontade. É o que os chefes de cozinha usam para dar cor, dar o ar de gratinado a alguns pratos. Meus amores, vejam esta delícia. Vejam este leite creme, que está uma maravilha. Vou, então, aqui provar este leite creme. Este leite creme está uma maravilha. Como viram, é muito simples de se fazer. Não vamos estar à espera do Natal, com certeza absoluta, nem de outro tipo de festas, para comer um leite creme todos os dias, é dia de festa. Portanto, eu desde já agradeço imenso a todas as pessoas que me seguem aqui no canal. Bem-vindos àqueles que são novos. E continuem a visitar o meu canal, continuem a deixar os vossos likes. E digam aí nos comentários o que é que acharam desta receita. Então, desde já, desejo-vos uma ótima semana. E até o próximo vídeo. Tchau, beijinhos e gratidão a todos. Tchau.